Fala viajantes, como é que vocês estão? Hoje eu tô muito feliz e eu vim passar uma dica extraordinária pra vocês que é o seguinte, ano que vem eu vou viajar pra Grécia em 2021, vou pra Atenas durante 3 dias e 5 dias na ilha de Santorini que tem aquelas casinhas branquinhas lindíssimas que estão em vários filmes, por apenas R$ 2.399,00 sim, por apenas R$ 2.399,00 eu vou mostrar pra vocês o passo a passo na tela do meu computador de como é possível garantir essa viagem dos sonhos, essa viagem romântica lindíssima num dos destinos mais cobiçados do mundo, por apenas esse valor sendo que tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes no boleto e cancelamento grátis então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo eu vou aqui mostrar pra vocês o passo a passo na prática que a gente vai fazer pra garantir esse pacote por apenas R$ 2.399,00 então, eu já viajei com o hotel urbano, eu já fui pra Cancun com eles eu fiquei 10 dias em Cancun, em resorts all-inclus e também já viajei pra eles pra Europa eu fui pra Paris, Bruxelas, Amsterdã, Londres e Barcelona acho que eu não esqueci de nenhum então eu já tenho uma experiência com o hotel urbano já fui pra Cancun, como eu falei, em 2018 e ano passado pra Europa então é uma empresa que eu confio, ela já tá desde 2011 no mercado ela ganhou o prêmio de melhor atendimento de turismo já ganhou o prêmio também no Reclame Aqui e o presidente dela em live no canal deles no YouTube falou que eles têm caixa até 2022 pra quem ainda não conhece a empresa, pode parecer meio loucura ou insanidade ver pacotes assim tão baratos mas o hotel urbano vira e mexe, ele faz isso em algumas épocas do ano no ano passado, pra vocês terem noção, teve pacote por um real só que, obviamente, eram poucos pacotes e eu não consegui garantir mas eles fazem isso não é de agora, eles já fazem isso há alguns anos de algumas épocas terem essas promoções aí, relâmpago que ficam absurdamente baratas e por isso que é interessante vocês estarem inscritos no canal e também ativarem o sininho pra receber esses vídeos de primeira mão primeira coisa que vocês tem que saber é que tem que comprar pelo link correto pelo link certo, pelo link da promoção eu vou deixar ele na descrição, vai ser o primeiro link pra vocês que já tá prontinho aí, mastigado e pra não cometerem o mesmo erro que eu cometi algumas vezes no passado de comprar pelo link errado, aí não tinha promoção aí eu fui ver que outras pessoas tinham comprado com desconto e eu não então eu já deixei pronto pra vocês o seu primeiro link da descrição e se vocês precisarem de ajuda também podem me mandar dúvidas nos comentários aqui no YouTube ou me chamar no Instagram pra pedir alguma dúvida, alguma dica dessa viagem que eu vou estar super disponível pra ajudar vocês, tá? eu adoro fazer isso então vou deixar o link aí é o primeiro link da descrição que é esse link com 50% de desconto que é o valor de R$2.399 que é exatamente esse link que tá aqui beleza? mas só pra vocês terem um gostinho olha como é linda a Santorini que é essa ilha vulcânica aqui da Grécia toda branquinha ela é branquinha porque lá é absurdamente quente no verão então eles fizeram isso pra refletir os raios solares e essa cúpula azulzinha por causa do azul da água aqui que eles pintaram justamente pra combinar beleza? então é isso daqui a gente vai comprar esse pacote antes de vocês comprarem qualquer pacote vocês tem que se atentar ao regulamento leia todo o regulamento então vamos lá informações importantes que eu já deixei aqui pra vocês mastigadinhas que é o seguinte esse preço ele vale só pra... pra se tu comprar dois vouchers ou seja, tu tem que ir acompanhado tu não pode ir sozinho se tu for sozinho tu tá... tu vai pagar a taxa preço válido para acomodação dupla ou seja, é necessária a compra de dois vouchers para a validação da oferta nesse preço na compra de apenas um voucher um valor adicional será cobrado antes da emissão da passageira ou seja, uma multa que deve ser um absurdo de cara então comprem dois vouchers no meu caso eu vou comprar pra mim e pro meu namorado aí obviamente ele vai me pagar mas eu vou passar no meu cartão de crédito pra na hora, né comprar os dois vouchers e garantir esse preço de dois mil trezentos e noventa e nove beleza? isso não é uma pegadinha porque tá no contrato tá no regulamento como eu falei leia sempre o contrato antes e quando tu assina lá eu li e aceito tá querendo dizer que tu tá ciente de tudo isso então leia beleza? outras informações importantes aqui nessa mesma tela aqui ó o pacote, né vai incluir a hospedagem e vai incluir as passagens aéreas aqui ele já põe qual que é o tipo de hotel que tu vai ficar normalmente o hotel urbano te coloca em hotel três estrelas pra mais e que tem uma avaliação superior a oito no TripAdvisor, no Booking, enfim nesses programas que fazem as avaliações dos hotéis então, olha que legal o hotel deixa eu mostrar aqui pra vocês eu achei o hotel bem bonito também Hotel Grécia não São Torino imagens ó bem bonitinho o hotel também esse daqui é o hotel que tá no pacote olha que fofo a noite então é esse hotel aqui que vai tá incluindo no pacote esse ou um similar ou hotel de mesma categoria beleza? com café da manhã então isso é super importante que tu já vai dar uma economizada aí no café da manhã como que funciona o sistema aqui do hotel urbano? é um sistema de datas abertas tu vai ter três opções de colocar datas né dentro dessa faixa aqui que é a do pacote deixa eu mostrar pra vocês que é 1º de março e 30 de novembro e aí o hotel urbano vai escolher a que tem disponibilidade a que é, entre aspas, a mais barata pra eles também e aí eles vão te mandar 45 dias antes da primeira data que tu escolheu eles vão te mandar um e-mail notificando aquela data ali perguntando se pode ser ela aí tu vai dizer se tu aceita ou não entendeu? então é 45 em até 45 dias antes do da primeira data que tu escolheu mas tem vezes que é que é bem antes né tu já recebe bem antes é importante também você estar em ciente aqui ó detalhes do voo já falei aqui deixa eu ver se a bagagem já tá aqui isso é bem importante tá não achei aqui mas vamos lá a bagagem é aqui ó tá aqui em cima na real em classe econômica padrão com direito a 10kg de bagagem de mão ou seja a bagagem não tem bagagem despachada tá é só bagagem de mão de 10kg mas por esse preço tá ótimo é tá muito 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 bom mesmo e por exemplo se tu fosse pra um lugar que precisasse de visto eles não se responsabilizam pro visto tu mesmo que que tem que correr atrás do teu visto e aqui importante também cancelamento se taxa aqui ó antes da confirmação do voo letras garrafais o cancelamento é gratuito após a confirmação do voo letras garrafais será cobrada uma multa de 40% para qualquer forma de cancelamento seja se for cancelar cancela antes deles emitirem o voo então eles vão te mandar os dados do voo em até 45 dias da primeira data então estejam atentos a isso e deem uma olhada em tudo isso daqui eu já li ah aqui também taxas as taxas elas não são inclusas desculpa 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 todas as taxas do pacote elas estão inclusas no valor final todas as taxas estão inclusas falei merda antes ali com exceção de impostos locais por exemplo se tu fosse pra Fernando de Noronha que tem a taxa da ilha aí beleza tu tem que pagar a taxa da ilha às vezes em alguns resorts lá nos Estados Unidos tu tem que pagar alguma taxinha do resort mas normalmente é pouca coisa são tipo uma tips assim então todas as taxas do pacote elas estão inclusas com exceção disso impostos locais taxas de serviços locais impostos locais mais Fernando de Noronha e taxas de serviços tipo essa resort fee que é a que tem lá nos Estados Unidos beleza isso daqui é importante vocês saberem aí agora vamos pra compra eu falei bastante escolher a opção isso daqui ó saindo do Rio de Janeiro que é o que eu vou comprar ó cancelamento grátis faça seu login acelere a compra vou fazer meu login que eu já tenho login aqui no hotel urbano não lembro muito bem a senha mas qualquer coisa eu ponho que eu esqueci a senha vamos ver pra salvar se é essa ai que legal mas agora eu acho que vai vamos entrar aqui sim agora dessa vez eu quero atualizar beleza show escolha as datas da sua viagem indique 3 opções de data para a sua viagem entre 1 de março a 30 do 11 então eu já dei uma pesquisada eu sempre estudo os países os países para os quais eu vou viajar eu sempre dou uma estudada e eu já percebi que uma data legal para viajar para lá vai ser vamos dar uma olhada aqui vou desembarcar dia 3 do 9 3 de setembro então eu vou pegar pelo dia 11 de setembro de 2021 que março abril junho julho agosto setembro não vou pegar 12 é 11 sábado hum é vou pegar pelo dia 12 setembro vamos ver aqui outra data vamos ver se vai ter como pegar 11 setembro aqui setembro 12 vamos ver se eles vão deixar pegar um depois do outro e setembro 13 11 12 13 não quero informar os dados agora garanta o preço desses dados não vou informar agora sim que eu já dei uma olhada eu quero viajar em setembro que é média temporada o é o o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 É o primeiro link que está na descrição aqui do vídeo. Então o primeiro link é o link certo. E além desse pacote tem vários outros pacotes. Tem pacote para Las Vegas por R$ 1.300. Tem pacote para Punta Cana por R$ 999. Cruz Sal, vários países diferentes estão com umas promoções absurdamente boas. E eu vou deixar ali no primeiro link da descrição que é o site correto com os descontos. Se vocês quiserem comprar, é só comprar por esse link que é o primeiro aí da descrição. Se precisarem de ajuda também para fazer os roteiros, se precisar, quer tirar alguma dúvida comigo, pode entrar em contato comigo. Eu adoro responder, adoro responder, adoro ajudar. E lembrando que vocês têm que pensar no que é importante para vocês. Se tem está com estabilidade financeira, se tem reserva de caixa, esses fatores. Link na descrição, que é bem feliz de compartilhar com vocês essa dica. E se inscrevam no canal para receber todas as novidades e tudo que é informação relevante a respeito de milhas, de viagens, de concursos militares. Então é isso aí pessoal, aqui Monique Silveira do Pilota Nomad. Espero ter ajudado vocês e se quiserem comprar o pacote ou algum outro pacote interessante dessa promoção muito maneira, está no primeiro link da descrição, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!